A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tempo, 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 mano velho Tempo, 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 mano velho Vai, 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 vai Tempo, amigo Seja legal Conto contigo Pela madrugada Só me derrube no final A CIDADE NO BRASIL Tempo, tempo, mano velho Falta um tanto ainda, eu sei Pra você correr macio Como um sonho novo será Tempo, 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 mano velho Tempo, 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 mano velho Vai, 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 vai Tempo, amigo Seja legal Conto contigo Pela madrugada Só me derrube no final Pela madrugada Pela madrugada Vai, 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 vai